Música Olá, saiba mais, saiba muito sobre a Universidade Federal de Santa Maria. Conheça hoje o projeto Rodas de Conversa que promove a prática de línguas estrangeiras na universidade. E na sequência da série sobre o programa da Rádio Universidade, o entrevistado de hoje é meu colega Celso Franza. Veja ainda como os celulares afetam o ensino. É, e tem ainda notícias e oportunidades. Este é o Jornal do APCM. Fica conosco. Você já pensou em ter a oportunidade de praticar uma língua estrangeira aqui na universidade? Pois isso é possível com o projeto Rodas de Conversa. Inglês, espanhol ou português para estrangeiros. Esses são os idiomas que se pode praticar nas rodas de conversa promovidas pelo CEPESLE, Centro de Ensino e Pesquisa de Línguas Estrangeiras e Instrumentais. O objetivo é desenvolver diálogos descontraídos sobre diversos assuntos. As rodas de conversa têm no máximo oito participantes para que a conversação tenha um melhor aproveitamento. É aqui que os inscritos têm a oportunidade de colocar em prática o que eles sabem sobre o idioma. Maria Cristina é natural do México. Concluiu o mestrado na UFSM e é mediador das rodas de conversa em espanhol. É muito interessante poder passar um pouco do que eu aprendi no mestrado e compartilhar com os outros uma coisa bem descontraída mesmo. Por outro lado, também serve para manter a fluência, sabe? Para quem estudou e não tem mais como praticar, é ótimo. Serve para fazer novos amigos também, para conhecer outras pessoas. O diferencial do projeto é poder desenvolver livremente o idioma e aprender com os colegas. Além disso, após participar de dez encontros, os participantes recebem um certificado. Isabel é professora na UFSM e participa das rodas de conversa em espanhol. Em momentos em que surge oportunidade, a gente é informado de coisas específicas, né? De gramática, como se usa aquela palavra, aquele verbo. E a gente vai aprendendo sem se dar conta. Essa uma hora aqui passa muito rápido. Bom, as rodas de conversa acontecem no prédio 67, que fica ao lado da FATEC, nas salas 1103 e 1107. O grupo Quitanda Educação e Intercultura no Centro de Educação participa do Coloquio Internacional Epistemologias do Sul, Aprendizagens Globais em Coimbra, Portugal. O coloquio é promovido pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e ocorre de hoje até sábado. O nosso grupo aqui é coordenado pelo professor Valdo Barcelos, que apresenta um trabalho nesse evento. E os outros três integrantes também participam com o trabalho. São eles, o doutorando Valmor Scott Jr., a doutoranda Sandra Maders e o mestrando Rafael Friedrich. Bem, durante o Coloquio, o grupo lança dois livros. Uma Educação nos Trópicos, Contribuições da Antropofagia Cultural Brasileira e Autoria do Valdo Barcelos. E o outro lançamento é Filosofia e Educação, Ensaios sobre Autores Clássicos. É uma coletânea que tem a participação da doutoranda Sandra Maders. Vamos para o intervalo. E na volta conheço a Celso Franze, apresentador do programa Reencontros da Rádio Universidade. Isso aí, estamos de volta. A série sobre o programa da Rádio Universidade continua hoje. Celso Franze conta sua trajetória junto ao programa Reencontro. Passa uns anos e o rádio continua sendo grande companheiro, principalmente nas noites. Muita gente que não tem televisão, tem até o seu serviço na noite, gosta de escutar rádio. E nesse aspecto da Rádio Universidade tem um programa que atende aí os interesses, e os gostos das pessoas que gostam da boa rádio, da boa música. O responsável por isso está aqui do lado, Celso Franze, que faz o programa Reencontro e já conseguiu um conceito e até amizades, né, Franze? Há quanto tempo existe o Reencontro e a tua proposta com esse programa, Franze? É, esse programa aí a gente começou ele em maio de 2008, né, agora fechando oito anos. Em princípio era um projeto meu e do colega Kleber, depois com alguns outros afazeres ele se afastou e eu acabei fazendo ele sozinho. E tomou gosto, né, teve muita audiência, ele tem a participação ativa do ouvinte, né, e isso aí cresceu, cresceu, sabe, a audiência, mais até do que a gente imaginava. E hoje a gente conta também com apoio, né, eu precisava de alguém assim para me dar uma mão, né, e a gente conta com o apoio do nosso colega aí da TV, o Jefferson Carvalho, que gentilmente veio nos ajudar, né, e está dando grande sucesso, assim, o programa à noite e nas quartas-feiras. Como é que é a tua relação com os ouvintes? A gente sabe que muitos ouvintes até já pegaram o hábito de escutar teu programa, né, essa relação e como é que tu vê essas pessoas que recebem teu trabalho, né, e tu te sente útil numa hora dessas, né, Franze? É, Jair, é assim, ó, a gente se torna até quase que íntimo, né, porque principalmente o programa à noite e um programa interativo, assim, com os ouvintes, a gente tem essa fidelidade de ouvintes, então a gente, mesmo não conhecendo pessoalmente, mas quando toca o telefone a gente já conhece, já sabe quem é a pessoa que está ligando, e essa fidelidade faz com que a gente pegue uma amizade muito grande com eles, né, uma participação, né, e quando a gente acaba não fazendo o programa, eles sentem falta. E você vê o programa uma vez por semana, né, no início a gente imaginou que não teria tanto repercussão, assim, por ser uma vez por semana, mas pode ter certeza, toda quarta-feira, né, aqueles ouvintes, eles estão ligados, independente de ter jogo, alguma novela, alguma coisa, eles estão sempre ligados no programa e participando inteiramente, né, com a gente. Bom, o César Franz já é um dos nomes da instituição, do rádio em Santa Maria, porque a questão também de sonoplastia não é apenas na Rádio Universidade, o César é conhecido por vários cantores, onde ele participou, tem muitos projetos, né, Franz, fazendo até gravação dos discos, ajudando muito a música gaúcha, Franz. Como é que foi o teu passado, né, e o que te ajudou na tua formação, toda essa presença que tu temos de trabalho? É, eu trabalhei muitos anos, né, nos festivais nativos, tanto na sonorização como na gravação de discos, e isso aí me deu uma certa amizade e uma certa experiência no meio, no ramo, né, do nativismo. E a gente teve uma experiência aí desde a décima Califórnia, a gente começou a trabalhar, e ficou aí trabalhando até meados aí do ano 2000 quase, né, quando eu assumi a direção da rádio, eu acabei largando esse trabalho paralelo, né, devido ao tempo. Mas eu fiquei em torno de quase 20 anos trabalhando direto com os festivais também, né. Ouvido dos ouvintes para escutar o reencontro aí. Como? Ouvido dos ouvintes para escutar o reencontro. Reencontro toda quarta-feira, né, comigo, com o Jefferson aí, ao vivo, né, das 21 às 23 horas. Esse é meu colega Celso Franzen, né, já é veterano aqui na Rádio Universidade, há muito tempo que ele trabalha conosco, e é conhecido em todas as rodas aí nativistas da música gaúcha, porque ele ajudou, através do estúdio, a fazer a gravação desse pessoal ali, é bem quisto, né, e nos orgulha muito trabalhar com um cara assim, né. Bom, confira agora as oportunidades que estão disponíveis para a academia e servidores da Universidade. Bom dia, Jair. A Revista Arco de Jornalismo Científico e Cultural está selecionando bolsistas para atuarem como repórteres. A vaga é para alunos a partir do quinto semestre do curso de jornalismo. Os interessados devem responder o formulário disponível na página da Revista Arco no site da UFSM e enviar o formulário por e-mail para arco.ufsm.br até o dia 11 de julho. Outra oportunidade é que a Proreitoria de Gestão de Pessoas está oferecendo um curso de Photoshop para os servidores da Universidade. As inscrições podem ser feitas até as 5 da tarde do dia de hoje, com o login e a senha no site da Progep. As atividades começam dia 14 de julho e vão até o dia 25. As aulas ocorrerão no Laboratório de Informática do Prédio 13 do Centro de Ciências Naturais e Exatas e ocorrerão da 1h30 às 13h30 da tarde. É com você, Jair. Muito bem, vamos mais um intervalo. Em seguida, saiba como os celulares afetam o dia a dia em sala de aula. Estamos de volta. Você é daquelas pessoas que não desgrudam do celular? Pois é, esses aparelhos aí influenciam em educação de diversas maneiras. Saiba como na matéria a seguir. O uso do aparelho celular já está consolidado na rotina dos brasileiros. No país, 3 em cada 10 pessoas possuem um smartphone. Em sala de aula, seu uso é frequente. Com acesso à internet e inúmeros outros aplicativos, os celulares têm seus prós e contras no desempenho dos alunos. A gente tem visto que os professores ainda não estão preparados para o uso do celular pelos alunos em sala de aula. Nós temos visto dentro dos relatos que recebemos e de algumas pesquisas, porque ainda são muito poucas as pesquisas que temos sobre esse assunto, que os professores se sentem um tanto incomodados com esse uso. Até porque os alunos não fazem um uso acadêmico, posso assim dizer, escolar, do celular. Não utilizam um celular, por exemplo, para pesquisar alguma ideia que o professor traga, alguma questão que o professor aborde, que tenha dúvidas. Não, eles utilizam para mensagens ou para face, sendo que também as redes sociais não são tão utilizadas para fins educacionais. Buscamos a opinião da comunidade acadêmica sobre a utilização dos dispositivos móveis em sala de aula. Algumas vezes eu uso, mas não acho correto, dependendo do momento da sala de aula. Agora, se for alguma coisa rápida, acho que não atrapalha não. E é importante também o respeito, manter o telefone sempre no silencioso, para não atrapalhar o professor e os colegas. E alguns colegas usam também, mas eu acho que conforme as normas, sem atrapalhar os outros colegas. Não, eu não uso celular em sala de aula e eu acho que atrapalha. Eu uso bastante para redes sociais. Atrapalha, porque me desconcentra da aula, mas não é um uso direto, mas eu uso sim e atrapalha. Ultimamente uso sim, às vezes até para acessar redes sociais e algumas vezes para consulta de termos em inglês ou busca de alguma informação mais rápida em sites de pesquisa. Você acha que isso auxilia mais os alunos ou atrapalha em sala de aula? Eu creio que atrapalha, principalmente as redes sociais. Acho que desvia bastante o foco e atrapalha também o desempenho dos professores, porque muitos ficam incomodados. Eu uso e às vezes atrapalha sim. E para que você utiliza? Eu deixo ele ligado só e às vezes chega alguma mensagem, alguma coisa, esqueci, não coloquei em silencioso e acaba atrapalhando. O uso do celular na sala de aula atrapalha e muito. Eu, particularmente, mantenho o celular desligado na sala de aula, que é uma forma de incentivar os alunos a não usar. Porque eu considero que se nós até hoje vivemos sem estar com o celular ligado o tempo inteiro, com o telefone ligado, não tem nada de tão urgente que eu não possa esperar, porque isso acaba atrapalhando a aula. Além do uso do celular, nós temos a questão do Face, do computador. Hoje, basicamente, quase todos os alunos têm acesso e estão com o Note na sala de aula. Então, o que nós temos feito é aproveitar o uso, então, dessas ferramentas para promover a pesquisa. Se usado de forma correta, o celular pode ajudar e muito. Desde 2007, o Grupo de Redes e Computação Aplicada da UFSM trabalha no desenvolvimento de aplicativos que auxiliam na educação. Nós não ventilamos, assim, que o M-Learning ou o Mobile Learning é a panacea, é a solução da educação. Não. Mas é uma grande estratégia, uma grande possibilidade de utilizar a tecnologia a favor do processo educacional. Houve, há pouco tempo atrás, os professores retiravam os celulares dos seus alunos. Hoje, a realidade é outra. Hoje, nós temos ferramentas, softwares, aplicativos educacionais para dispositivos móveis que os professores devem utilizar em sala de aula. O uso de tecnologias educacionais nos dispositivos móveis possibilita que professores e alunos saiam ganhando. A grande vantagem é poder acessar ambientes virtuais e aplicativos, tudo isso apenas de um celular. O Grupo desenvolve diversos projetos que vão desde aplicativos que identificam plágio em textos até a criação de ambientes que simulam a sala de aula. Mais informações sobre os projetos você encontra no site ufsm.br.greca. E olha só, o celular, então, pode ter uma aplicação positiva no ensino. Tudo depende da forma como a gente utiliza essa tecnologia. E hoje acontece o lançamento da 19ª edição da revista TXT, produzida pelos alunos no terceiro semestre do curso de jornalismo da Universidade. A TXT é desenvolvida dentro da disciplina de jornalismo impresso 2 e os alunos coloquem em prática o que aprenderam sobre como editar uma revista. E essa edição tem como destaque o envolvimento da Universidade com a ditadura militar, as mudanças na forma de ingresso da UFSM e o lançamento é aberto ao público. Irá ocorrer lá no Café Cristal, que fica na Rua Alberto Pasqualini, número 139, às 6h30 da tarde. Hoje ficamos por aqui. Lembramos que você pode também nos assistir pelo site ufsm.br.tvcampus. E como gostamos de lembrar, você pode nos enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no Jornal da UFSM. É só mandar um e-mail para tvcampus15.com ou entrar em contato. Meu telefone é 3220-8024. Voltamos amanhã com mais notícias, às 11h30 da manhã e reprise às 7h30 e depois às 9h da noite. Obrigado. Até lá. Legenda Adriana Zanotto